Vamos lá! Cabeça de homem, mas um coração de menino Aquele que está ao meu lado em qualquer caminhada Me lembro de todas as lutas, meu companheiro Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro O seu coração é uma casa de portas abertas Amigo, você é o mais certo das horas incertas Às vezes em certos momentos difíceis da vida Em que precisamos de alguém pra ajudar na saída A sua palavra de força, de fé e de carinho Me dá a certeza que eu nunca estive sozinho Você é o meu amigo de velho, irmão, camarada Sorriso e abraço negativo da minha chegada Você que me diz as suas frases em frases abertas Amigo, você é o mais certo das horas incertas Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que você é meu amigo Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que eu tenho um grande amigo Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que você é meu amigo Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que eu tenho um grande amigo Que eu tenho um grande amigo